CYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Madrugada violenta em Manaus. Traficantes são mortos durante um confronto com a polícia em área de invasão. O policial nosso da Força Tática foi alvejado com disparo no braço esquerdo, mas graças a Deus, pegou de raspão. No Coroado, Zona Leste, a Operação Águia acaba com festa de confraternização promovida por integrantes de facção criminosa. A informação dava conta de que uma festa do tráfico estava acontecendo no Conjunto Ouro Verde. No Educandos, Zona Sul, adolescente executado dentro de um estúdio de tatuagem. E já é feriadão. Mais de 25 mil pessoas deixam Manaus para passar o Réveillon em municípios do interior. Na adiante, a gente pretende reunir, fica muito melhor. Sonho de Ano Novo. Manauense enfrenta longas filas para apostar na Mega da Virada. E em Parintins, Festival de Pastorinhas encena o tradicional Alto de Natal. Eu sou Márcio Paz Barreto e a edição deste sábado do Jornal em Tempo começa agora. Olá, boa noite. Quatro homens são mortos durante um confronto com a polícia em área de invasão na zona norte da capital. Eles planejavam um ataque à facção criminosa rival. A Força Tática recebeu uma denúncia anônima de que mais de 10 homens armados estavam reunidos numa área do Conjunto Viver Melhor 2, planejando um suposto ataque à facção criminosa rival. Pouco importa para a Polícia Militar do Amazonas a qual bando o criminoso se auto-intitule ou pertence. O que importa é que estamos aqui para garantir a ordem, garantir a lei em prol da população de bem do nosso estado. O grupo estava em uma invasão próxima a uma área de mata conhecida como Cemitério dos Índios na zona norte da capital. O confronto começou quando os suspeitos perceberam a chegada dos policiais e começaram a disparar várias vezes contra a equipe da Força Tática. Revidaram a injusta agressão no intuito de saná-la, conseguindo alvejar quatro infratores e os demais conseguiram empreender fuga pela região de mato. O policial nosso da Força Tática foi alvejado com disparo no braço esquerdo, mas graças a Deus pegou de raspão e já está pronto para uma nova jornada de serviço. Os quatro morreram no hospital. Após o confronto, os policiais apreenderam sete armas, dinheiro em espécie, 32 porções de entorpecentes e mais de 90 munições intactas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. E no Conjunto Ouro Verde, uma quadrilha de traficantes foi presa durante uma operação policial. Segundo a polícia, eles estavam promovendo uma espécie de festinha de confraternização de fim de ano. A Operação Águia ocorreu durante toda a noite e madrugada na cidade, mas foi no bairro Coroado, na região leste, que os policiais militares conseguiram prender um grupo de traficantes que realizavam uma confraternização de fim de ano, regada a muita bebida e droga. A polícia chegou até o caso por meio de uma denúncia anônima. A informação dava conta de que uma festa do tráfico estava acontecendo no Conjunto Ouro Verde, na zona leste de Manaus. Assim que os militares cercaram toda a área, conseguiram prender os cinco suspeitos e apreender também cinco armas de fogo. Entre os armamentos, três revólveres calibre .38 e duas pistolas. Todos estavam municiados. Na abordagem, os suspeitos ainda tentaram fugir. O traficante, que era o chefe do tráfico da área, ainda estava com seguranças armadas. Foi aí que conseguiram realizar a abordagem e, posteriormente, prenderam os infratores. Todos os infratores já tinham antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com o líder, a polícia encontrou 150 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Também foram apreendidos alguns celulares. A quadrilha vai responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou, neste sábado, com vários vetos à nova lei de informática, a legislação moderniza e adequa à anterior às exigências de organização mundial do comércio e foi amplamente negociada com a bancada do Amazonas. Inclusive, a participação do vice-governador Carlos Alberto Almeida. Conforme o Palácio do Planalto, a lei será publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, quando os técnicos do Estado poderão analisar se os vetos vão modificar o espírito que foi negociado e se irá continuar preservando as vantagens do modelo Zona Franca de Manaus. E o Hospital Francisca Mendes dá os primeiros passos para uma reorganização no atendimento à população. A meta do governo é reduzir o tempo de espera de pacientes que aguardam por um procedimento cirúrgico e ainda aumentar o número de cirurgias em crianças cardiopatas. O Hospital Francisca Mendes, referência em cardiologia, passa por uma reorganização desde o dia 5 de dezembro deste ano, depois que uma equipe do Estado fez uma auditoria para identificar os principais problemas da unidade. Uma equipe de 29 pessoas, desde auditoria, financeiro, área assistencial. E a partir daí identificamos uma série de problemas que a gente precisava atacar. A direção propôs uma gestão compartilhada. Para isso, renovou o contrato por mais seis meses com a Unisol, que é uma fundação da Universidade Federal do Amazonas, mas com algumas recomendações. A primeira delas é que então acabasse com os super salários. Existiam, na época, 46 cargos comissionados dentro do Francisca Mendes. Nós reduzimos para nove, com os salários preconizados pela própria Secretaria. Em um segundo momento, nós recomendamos também que saísse de um quadro pessoal de cerca de 530 pessoas, reduzisse isso pelo menos 20% disso. Isso porque foi verificado que para o número de leitos do Francisca Mendes, não haveria necessidade de 500 pessoas trabalhando. A recomendação também se estende à equipe de profissionais. No sentido de ter um diretor clínico, o diretor do hospital, o diretor financeiro, entender quais são os problemas que lá existem, os contratos vigentes desde com a Secretaria, mas também com o Ministério da Saúde, e a partir de então a gente otimizar o número de cirurgias. Segundo o Secretário de Saúde do Estado, outras medidas também foram tomadas para reorganizar o Hospital Francisca Mendes, principalmente no que diz respeito às cirurgias cardiopediátricas. Esse ano, nós já efetuamos, já representa um aumento de 32% no número de cirurgias cardíacas pediátricas, o que corresponde a um aumento de 50% se comparado com 2017, e a gente está alcançando um patamar que foi de 2016 o maior número de cirurgias cardíacas. A meta é aumentar o número de cirurgias e utilizar melhor a capacidade da estrutura do hospital. E veja a seguir, Manauense deixa a cidade para aproveitar o fim de ano em municípios do interior do Estado. Agora, 18 horas e 28 minutos, o Jornal em Tempo volta já.